Música Fala pessoal que está acompanhando a gente aí no nosso trabalho do canal YouTube Selvagem BJJ Como de costume toda segunda-feira uma posição nova A posição dessa semana agora vai ser uma saída do ataque de Katagatani Posição boa, simples, eficiente Também é aplicável aí no MMA, sem pano Osso Bom galera, estou aqui tomando o ataque do Dumont de Katagatani Vou levantar minha perna e abraçar a perna de fora por baixo Fazendo a pegajinha mão com mão Dou uma gangorrada para liberar um pouco a pressão do pescoço Largo a posição batendo o pé no chão e tirando meu braço por cima Completando o giro e terminando a posição nas costas Bem moçada, essa aí foi uma defesa no ataque de Katagatani Espero que vocês tenham gostado Na semana que vem, outra saída de Katagatani Não percam Bus Bus